Olá, meu nome é Karine e eu presente o projeto aborda as metodologias de organização física adotadas por bibliotecas de escolas públicas do DF. As bibliotecas escolares são espaços físicos dentro de escolas que fornecem serviços e recursos para alunos, professores e funcionários da escola. Sua função principal é apoiar e enriquecer o processo de ensino e aprendizagem. Elas não possuem um padrão de organização, pois seus acervos diferem muito entre si. Por causa do público ao qual atendem, que é infanto-juvenil e infantil, a utilização de uma organização mais simples é muito mais adequada. Tendo isso tudo em vista, esse projeto analisa os métodos adotados e desenvolvidos pelos responsáveis pela biblioteca quanto à organização dos materiais expostos. A pesquisa é de caráter descritivo, qualitativo, combinado com o quantitativo, objetivando identificar os métodos de organização dos recursos informacionais nas bibliotecas de escolas, cuja amostra foi calculada com base na metodologia de GIO 2002, com uma margem de erro de 5%. Planejava-se inicialmente estudar 222 das escolas do Distrito Federal e apresentar 111 delas. Devido à dificuldade de contato, infelizmente, apenas 19 entrevistas foram realizadas com sucesso. O foco seriam 16 regiões administrativas que estão listadas, cujas tentativas de contato foram feitas por telefone e e-mail para identificar as escolas que possuíam bibliotecas em sua instituição. E conduzir entrevistas por meio de um formulário digital que forneceu os gráficos automaticamente. Além disso, foram feitas ligações para a Secretaria de Educação, que informou que apenas as regionais de ensino teriam informações sobre isso. No entanto, a maioria das ligações não foi atendida e apenas a regional de ensino de Planaltina confirmou que todas as escolas possuíam bibliotecas e a do Guará não pôde nos dar informações precisas. Quanto aos resultados, 37% da amostra corresponde ao plano piloto, 21% ao Guará ou Planaltina, 16% ao Guará, 11% ao Itapuã, Sobradinho, 5% e Paranoá, 5%. Somente 89% das escolas possuíam poucos profissionais responsáveis pelas bibliotecas, sendo eles professores readaptados e pessoas próximas da aposentadoria. A maioria dos responsáveis pelas bibliotecas com formações em arte, ciência e pedagogia. Além disso, existem alguns auxiliares educacionais e técnicos em bibliotecas. Apenas cinco das bibliotecas receberam capacitação para os seus profissionais, enquanto 12% não tiveram nenhum treinamento. E apesar disso, a maioria dos profissionais organizou as bibliotecas de maneira simples e relativamente funcional com os poucos recursos de capacitação. Apenas duas das bibliotecas não estão organizadas. Os métodos de organização mais comuns incluem CDD, CDU e categorização por assunto. Organização por ordem alfabética também é bem frequente. E as bibliotecas possuem uma variedade de materiais, incluindo desde obras de ficção até livros técnicos e científicos. Todas possuem obras de ficção, 74% possuem quadrinhos, 20% revistas em geral, 16% filmes, 11% folhetos e 32% técnicos e científicos. A organização de livros técnicos e científicos é predominantemente por disciplina com dificuldades em fornecer as quantidades precisas. A literatura e a ficção são geralmente organizadas por título ou ordem alfabética ou assunto. As biografias estão frequentemente desorganizadas ou por ordem alfabética. E foram encontrados os métodos diferentes e mais dinâmicos utilizados. São etiquetas coloridas para categorias diferentes, separação por interesse e faixa etária e organização por disciplina com etiquetas nas estantes. Muitas das bibliotecas têm dificuldade no controle do seu acervo, com respostas indicando problemas de gestão e falta de recursos tecnológicos. Algumas não possuíam nem computador para fazer esse controle, como por exemplo, duas delas não tinham computador, mas um deles estava em desuso, não estava funcionando. A maioria, na verdade, faz o controle manual utilizando cadernos e anotando. Em resumo, a gente pode concluir que as bibliotecas escolares do Distrito Federal adotam uma variedade de métodos de organização, muitas vezes criativos, apesar da falta de recursos e de bibliotecários. Embora a falta de recursos seja um desafio, esses métodos alternativos podem inspirar o desenvolvimento de novos métodos um pouco mais padronizados, mais organizados, porém centrados no usuário. Dessa maneira, a gente pode ver que o papel do bibliotecário vai muito além da organização, incluindo a promoção da biblioteca, para atrair e engajar os usuários. Bom, essa foi a bibliografia utilizada. Obrigada.